Bom dia, Espírito Santo! Sejam muito bem-vindos ao programa Mundo Business deste domingo. Hoje eu estou aqui direto do quinto encontro Folha Business. O maior evento empresarial do Espírito Santo reuniu dessa vez o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e diversas lideranças políticas e empresariais capixabas e brasileiras. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Luan Esperandio, colunista de Data Business no jornal Folha Vitória, e Stephanie Sampaio, apresentadora do quadro Agro Business no nosso programa, irão participar comigo dessa cobertura especial, mostrando tudo o que aconteceu no quinto encontro Folha Business. Buy Brasil ou Buy Brasil? Você está comprado no Brasil ou você daria tchau para o Brasil? Mundo Business deste domingo mostra o que ocorreu de mais importante no quinto encontro Folha Business, maior evento empresarial do Espírito Santo, que se consagrou como principal foro de discussão econômica, política e empresarial entre as lideranças que constrói em nosso PIB, como destacou o Vitor Casagrande, sócio da Apex Partners, uma das realizadoras do evento. Um encontro que celebra o desenvolvimento de longo prazo e principalmente a união da iniciativa privada aqui no Espírito Santo. Queria só reforçar e agradecer mais uma vez, em nome da Apex Partners, a Gisele pela parceria com a Rede Vitória, que através da nossa plataforma Folha Business, isso ajuda a gente a disseminar o nosso propósito, que é desenvolver o mercado de capitais como alavanca da prosperidade do Espírito Santo e do nosso país. Esse encontro é marcado como uma nova retomada. A gente teve uma grande pandemia, com uma série de empregos que foram perdidos, empresas que foram fechadas, as nossas vidas completamente transformadas. A gente teve a chance de falar sobre isso nos últimos três encontros Folha Business, mas agora com o avanço da vacinação no Brasil, Brasil já é o país que mais vacinou pessoas ao redor do mundo inteiro. E isso faz com que a gente tenha, sim, um otimismo pelo futuro, com que a gente consiga ver um universo de oportunidades para que nós, da iniciativa privada, conseguimos construir uma nova trajetória. E por isso que o tema de hoje é Bye Brasil, Compre o Brasil. A gente vai receber aqui hoje várias personalidades, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, para celebrar um país que tem tudo para dar certo, um país e um Estado que tem tudo para dar certo. Por mais que a gente tenha vários ruídos na imprensa, por mais que a gente tenha várias brigas políticas, o Brasil é, sim, o país que realizou mais reformas estruturantes em todo o mundo desde 2016. A gente pode estar caminhando num ritmo um pouco mais devagar do que, de fato, a gente gostaria, mas num ritmo que mostra para a gente que o caminho está certo, que a nossa direção está certa. E a gente não poderia deixar de falar também do nosso Estado, que continua com a nota A no Tesouro Nacional, que continua sendo destaque em vários rankings de competitividade e de livre mercado. É que o que a gente espera é que o Brasil, que todo mundo saia daqui olhando para o Brasil como uma trajetória de um novo país, como se a gente estivesse começando uma trajetória diferente, onde a livre iniciativa, a liberdade econômica e a geração de riqueza se tornem regras e não exceções. O quinto encontro Folha Business, maior evento empresarial do Espírito Santo, trouxe à vitória, dessa vez, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pachim. O painel mais esperado do evento foi mediado por Luan Esperandinho, colorista de data business do jornal Folha Vitória. Desde 2016, o Brasil foi o país que mais fez reformas econômicas no mundo, criando uma janela de oportunidades. E, em um dos momentos mais aguardados do evento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a importância e o legado dessa agenda de reformas. Nós precisamos reconhecer o que o Brasil fez nesses últimos cinco anos da história política do país. Então, nós tivemos, aqui no Brasil, grandes evoluções, a despeito de controvérsias que há em relação às mudanças que aconteceram. Nós tivemos reformas estruturantes, como você bem destacou. Em cinco anos, foi feita no Brasil uma reforma previdenciária, em 2019, justamente porque, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, era evidente que havia necessidade de uma alteração do sistema de contagem de tempo para pensões, para aposentadorias, e isso foi feito para poder dar rigidez fiscal ao país. Obviamente que ninguém pretende, ninguém quer sacrificar direito alheio, mas há uma estrutura coletiva que se sobrepõe a interesses individuais, porque há um princípio básico de direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse individual, privado ou particular. Então, a reforma da Previdência foi um marco importante de demonstração de responsabilidade, sobretudo responsabilidade fiscal do país. Aliada a ela e anos antes, uma reforma trabalhista, apesar de toda a polêmica nela travada, houve uma mudança de conceito do trabalho no Brasil, ou seja, uma matriz altamente dependente da relação empregatícia de CLT, acabou migrando um tanto para a relação de trabalho, de liberdade entre as pessoas, de definição da forma como vai trabalhar. Então, a reforma trabalhista, com a lei de terceirização, que se somou ou que se somaram à reforma previdenciária anos depois, foram demonstrações de responsabilidade da política nacional, em especial do Congresso Nacional, daquela legislatura, e desta legislatura, que permitiram que houvesse essas transformações no Brasil. Mas não parou por aí, nós tivemos o teto de gastos públicos, essa responsabilidade fiscal, que é coisa de país sério, um país sério não pode pretender gastar mais do que arrecada, ou ter uma gastança desenfreada, sem critérios. E houve, então, se estipulou um teto de gastos, que em algum momento, tomara Deus, que nós tenhamos que rediscuti-lo, porque nós pretendemos arrecadar mais, pretendemos ter mais fatos geradores, pretendemos o progresso do país, a evolução da riqueza nacional, em algum momento podemos pensar em flexibilizar para ter investimentos, para ter a interiorização e a integração que o Juscelino Kubitschek iniciou, e que, de algum modo, nós estagnamos ao longo do tempo. Óbvio que nós pretendemos isso, mas, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, o teto de gastos e a responsabilidade fiscal são fundamentais para poder dar ao Brasil condições de crescimento e de progresso. Então, diversas transformações, as quais se somaram também o marco legal do saneamento, a autonomia do Banco Central, uma nova lei de licitações, relatada por um grande senador, o senador Antônio Anastasia, cujo primeiro suplente está aqui conosco, o senador Alexandre Silveira, que sabe o esforço do Anastasia para aquela lei de licitações, uma nova lei de recuperação judicial e falências, que eu tive a satisfação de relatar no Senado. Então, foram mudanças muito significativas, muito impactantes para o ordenamento jurídico, e é o que eu atribuo que, no momento que nós tivemos de crise nacional em função da pandemia e de certa trava na economia, a nossa economia se manteve resiliente em razão dessas transformações que foram feitas e desses marcos legais que deram equilíbrio e, repito, resiliência à economia brasileira em função dessa tempestade toda que nós vivemos. E um ponto, aí eu entro na sua pergunta, desculpe ter me alongado, mas era importante dar essa introdução. O presidente Pacheco defendeu ainda a aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de renúncia fiscal, o REFIS, para ajudar empresas afetadas pela pandemia. E um quarto projeto, que é esse projeto, sim, que foi de autoria do Senado, que é uma das quatro etapas concebidas pelo governo federal, que é a da regularização tributária, que é o REFIS, que é um projeto que eu fui o autor em 2020. Passaporte tributário, que foi aprovado no Senado, então é na Câmara. Exato. É o passaporte tributário, que, na verdade, era uma reabertura do programa de regularização tributária de 2017, houve aprimoramento no Senado Federal, pelo senador Fernando Bezerra, ampliou muito o projeto para ter lá modalidade de transação tributária. Então, é um REFIS muito robusto para salvar as empresas do Brasil, especialmente no momento pós-pandemia. Então, é uma das etapas já aprovadas no Senado e pendente de apreciação na Câmara dos Deputados. Enfim. Porém, por mais otimista que você esteja, por melhor que sejam as condições de uma estrada, ninguém dirige de olhos fechados. Então, é importante estar de olho em possíveis riscos, como a inflação, que já se aproxima dos 10% ao ano, além de eventuais mudanças tributárias que estão subcríticas do setor produtivo, algo que também foi comentado pelo parlamentar. Olha, é hora de fazer reforma tributária no Brasil, um ano pré-eleitoral, no final de um ano pré-eleitoral, com todas as dificuldades que nós temos em função da pandemia. E eu tive que reconhecer, e reconheço aqui publicamente, que, de fato, não é o cenário ideal. O ideal de uma reforma dessa natureza é sempre no início de uma legislatura, com uma Câmara e um Senado revigorados, não só nos seus quadros, mas revigorados mesmo logo após uma eleição, com um governo novo que tem um planejamento para o Brasil. É evidente que uma reforma dessa natureza, pela complexidade que ela traz, porque é disparadamente a reforma que gera mais controvérsias, porque ela não une a discussão. Há uma disputa de estados com a União, de estados com municípios, de municípios com a União, com o Distrito Federal. No setor produtivo também não há convergência, porque a indústria pensa de uma forma, o agronegócio de outra, o setor de serviços de outra forma, e o público e o privado sempre disputando por uma questão básica. O privado não aceita pagar mais tributo, e o Estado, lá do censo, não deseja arrecadar menos. Então, não é uma tarefa fácil, é uma reforma complexa e difícil. Dada essa complexidade, há, por outro lado, uma convergência absoluta de nós todos aqui, de que o sistema tributário no Brasil é ruim, que ele precisa ser mudado, porque ele é complexo, ele é burocrático, ele gera insegurança jurídica, ele tem uma série de brechas que permitem que o Poder Judiciário e o Poder Executivo, através das receitas federais, gerem também essa instabilidade normativa de interpretação sobre fatos geradores, sobre base de cálculo, sobre incidência ou não tributária, sobre substituição tributária. Então, é tudo muito complexo e isso tudo nos converge. Então, se há uma convergência entre nós de que o sistema é ruim, nós temos que buscar mudar. Então, eu acho que a mudança tributária, a reforma tributária é um consenso, todo mundo quer que faça. Agora, de fato, o momento é um momento delicado, é um momento difícil, há propostas diversas em razão de todas essas controvérsias. E na fila de projetos em discussão no Senado, está a reforma de imposto de renda e a recriação da tributação de dividendos. O segundo projeto, que foi encaminhado pelo Executivo, que é esse do projeto da reforma do imposto de renda, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado Federal hoje. O que é que traz esse projeto? É uma mudança do imposto de renda, e só do imposto de renda, com uma elevação da incidência de 1.900 para 2.500 da isenção de pessoas físicas, uma ligeira redução da carga tributária referente a pessoas jurídicas, e com a incidência de algo que havia sido abolido na década de 90, que é a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos. Essencialmente é esta a proposta. Há, obviamente, uma série de setores, como, por exemplo, um escritório de advocacia, um escritório de arquitetura, um escritório de contabilidade, uma clínica, obviamente, que vai ter, além de toda a carga tributária que já tem, terá mais 15% na distribuição do lucro para as pessoas físicas, que sejam delas sócios. Obviamente que essa é uma incidência tributária. Mas é uma discussão. É justo ou não se ter a tributação de dividendos no Brasil? Essa é a discussão que está permeando esse projeto. A Câmara dos Deputados fez uma opção de aprová-lo, e só este fato, com a aprovação que houve lá, já merece, obviamente, toda a nossa atenção e consideração, porque a Câmara dos Deputados é uma casa respeitadíssima e respeitada pelo Senado Federal. Então, nós estamos dando trato devido a esse projeto do Imposto de Renda, encaminhamos a Comissão de Assuntos Econômicos, há um relator designado, o senador Ângelo Coronel, e Coronel não é patente, é o nome mesmo, o Ângelo Coronel, do Estado da Bahia, e o Coronel está tratando do Imposto de Renda. Eu sei que ontem ele estava em São Paulo, fez uma série de reuniões com diversos setores para poder amadurecer o texto, e eu acredito que possa ser apreciado pelo Senado Federal. Se vai ser aprovado ou não, vai depender ainda do trabalho do relator, da discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, das muitas audiências públicas ali realizadas. Então, a reforma tributária que venha a simplificar a forma de recolher impostos, a forma de apurar impostos, que venha a reduzir o tempo e o esforço das organizações para apurar os impostos, para tratar de atributos, ela é sempre muito bem-vinda. Com certeza, ela pode proporcionar uma redução do custo Brasil. A reforma tributária, ela traz para a gente pontos positivos e negativos, né? Mas, independente do que ela traga de fato, a gente ainda não pode se posicionar porque são só projetos de lei e a gente aguarda o processo legislativo se concluir para que a gente possa se posicionar de forma concreta sobre o assunto, né? O momento nos cabe celebrar, comemorar as boas mudanças que estão sendo planejadas e, de verdade, para o Capixaba, acho que é importante celebrar principalmente a renovação dos incentivos fiscais aqui no Estado. Eventos como esse, do Folha Business, nos trazem oportunidade maravilhosa de que a gente possa sentar, debater e aprender com as referências do assunto. Então, é um prazer enorme para a gente estar aqui representando a FAES e um prazer enorme também poder contribuir de alguma forma para vocês. Ainda é um assunto que vem sendo discutido, não está definitivamente consolidado o que vai ser feito, mas as empresas têm que se preparar. A tendência é que haja a tributação dos dividendos, mas que, por outro lado, a produção seja menos onerada. De certa forma, haverá um reflexo na maior produtividade, maior lucro, apesar de uma tributação de dividendos mais à frente. Isso vai se equilibrar, sem dúvida. O debate é extremamente necessário e só assim que a gente vai conseguir dar os próximos passos e evoluir. Outra dificuldade que está no radar é o aumento no preço dos combustíveis, que impacta nos custos de frete e logística, gerando um efeito na cadeia de produção de bens e serviços. O governador Renato Casagrande defendeu as medidas praticadas pelo governo do Espírito Santo para reduzir os preços. É uma atividade muito, muito importante para nós e a gente quer que seja cada vez mais importante. Então, assim, nós temos que cuidar para que a gente mantenha aqui a capacidade de investimento das obras que a gente faz, dos programas que a gente faz, para a gente poder reduzir as desigualdades, dar esse Estado mais competitividade. E temos agora o debate do ICMS, que tudo acaba chegando aqui no Rodrigo. Então, vamos tratar bem o Rodrigo, viu, gente? Porque, nós, presidente, porque a proposta aprovada na Câmara, e a gente sabe que a questão dos preços dos combustíveis é um problema, é importante a gente dizer que já tem dois meses, para o diesel e para a gasolina, já tem dois meses que nós congelamos o preço médio aqui no Espírito Santo. Muito antes de ter esse debate nacional, nós aqui, Marcelo está aqui, nós decidimos congelar o preço médio. Por quê? É bom a gente explicar isso. Porque a legislação, as decisões nacionais, permitem que o Estado possa, a cada 15 dias, fazer o preço médio, o PMPF, e, com base no preço médio, incidir a alíquota de ICMS. No Espírito Santo, ICMS da gasolina é 27%, é a terceira menor, do óleo diesel é 12%, é a menor, que a legislação permite que a gente faça, do gás é 17%, não é, Marcelo? Do gás é 17%. O gás já está congelado há mais tempo, da gasolina e do óleo diesel nós já congelamos, já tem dois meses, então, estamos usando o preço médio de dois meses atrás. O que acontece é que a matéria aprovada na Câmara, ela congela o preço médio, ela estabelece um preço médio de 2019 e 2020. Então, esse preço médio cai muito. E isso retira, de fato, uma receita para nós no ano que vem, de 729 milhões de reais, está certo? No ano que vem, retira dos cofres do Estado. Esse valor é Estado e municípios ou só Estado, Marcelo? E sim, 25% vai, retira dos municípios. Então, o que é que nós estamos pedindo em uma reunião até com o presidente Rodrigo Pacheco, pelo Fórum dos Governadores, o que é que nós estamos pedindo? Nós sabemos que a gente tem que fazer alguma coisa como nós já estamos fazendo aqui, nós congelamos. Verificar se tem alguma maneira de a gente achar um caminho que a gente suporte aqui no Estado e nos municípios. Em outro momento marcante do evento, o presidente do Senado, que estava ao lado do governador Renato Casagrande, defendeu a aliança entre o nosso Estado e Minas Gerais, que é o Estado em que ele representa, para pontos de interesse em comum entre os dois entes federativos. Essa ferrovia que nos liga. Então, todo esse processo, esse projeto do PL 261, teve, sentaram à mesa o ministro da Infraestrutura dentro do Senado, com o governador Renato Casagrande, com a bancada do Espírito Santo, com a nossa bancada de Minas, para tratar do projeto, para defender os nossos interesses de Minas e do Espírito Santo, em matéria ferroviária, para não permitir que a otorga daquilo que nos pertence seja transferido aleatoriamente para outros lugares do Brasil. Obviamente que nós preservamos a integração nacional, não há dúvida, mas não é justo. Nós temos aqui o nosso ativo, e o ativo deve permanecer minimamente nos nossos Estados de Minas e do Espírito Santo. Então, é uma defesa que nós fizemos, continuamos fazendo, e há, inclusive, discutimos com o Ferraz, com a bancada de senadores, essa possibilidade de incrementar, essa possibilidade de focar para a integração em outras malhas ferroviárias e permitir que haja os investimentos na nossa malha ferroviária de Minas e do Espírito Santo. Segundo. O segundo projeto que há anos nós aguardávamos, esse interessa até um pouco mais a Minas do que o Espírito Santo, mas há quatro municípios do Espírito Santo incluídos, que é o da inclusão na área da Sudene. Também um projeto de 20 anos, que não conseguia aprovar. Nós aprovamos no Senado, foi vetado pelo presidente da República, e nós, muito rapidamente, na sessão do Congresso, derrubamos o veto para assegurar a inclusão dos nossos municípios de Minas e do Espírito Santo na área da Sudene. Isso é uma realidade agora. O terceiro ponto, que é um acordo do qual nós estamos trabalhando, participando, o governador Renato Casagrande, o governador do meu estado, o Romeu Zema, também esteve nessa reunião recente, para tratar do acordo dos estados e da união com as empresas responsáveis pela tragédia de Mariana. Uma tragédia que nos acometeu, Minas Gerais, nos entristeceu, morreram pessoas, contaminou o meio ambiente, nossa bacia do Rio Doce, e que atingiu muito severamente o Espírito Santo. Então, é um interesse recíproco de Minas e do Espírito Santo nessa negociação, da ordem de 100 bilhões de reais, que nós vamos evoluir para poder fazer com que essas empresas paguem por aquilo que causaram e que geraram a Minas e o Espírito Santo, dentro de uma regra justa e, evidentemente, equilibrada, para poder fazer uma compensação. A compensação plena nunca haverá, porque não se compensa a perda de vidas humanas. E dificilmente se compensará o dano ambiental que foi causado. Mas isso será também um fator de muita oportunidade para os dois estados, ao se pagarem essas indenizações, de termos aqui os investimentos necessários para a estruturação do Espírito Santo e para a estruturação de Minas Gerais. Minas já teve o acordo de Brumadinho, foram 37 bilhões em função da tragédia de Brumadinho e Mariana é algo que também interessa ao Espírito Santo. Então, são pontos comuns e tenho absoluta certeza que a autoridade da presidência do Senado e da presidência do Congresso Nacional está colocada a serviço do Brasil, mas também, evidentemente, a serviço de Minas Gerais e do nosso Estado irmão, do Espírito Santo. Muito obrigado. Por fim, o governador do Estado finalizou sua participação demonstrando otimismo com o país e para o Espírito Santo. By Brasil e By S. Governador, resumindo então, By Brasil e By S também? Lógico. Nós também dependemos do Brasil, né? Então, a gente torce muito para que todas essas matérias tenham resultado objetivo no Senado da República, a gente depende disso e estamos avançando, estamos avançando. Acho que o Rodrigo é uma figura muito equilibrada, muito competente, muito trabalhadora e, de fato, ser aqui de Minas Gerais nos alegra muito, né? Porque tratamos disso na sua campanha, assim, a relação que a gente tem em Minas e Espírito Santo é uma relação muito próxima mesmo, de muita parceria, sempre foi, entre as pessoas, nem entre as autoridades, entre as pessoas. Nós gostamos muito da população mineira e a população mineira tem uma identidade muito grande conosco aqui e você tem um estilo mineiro que poderá estar contribuindo no Senado e poderá contribuir muito no Brasil. Pode contar integralmente conosco. Obrigado. O momento agora é um momento muito bom, é um momento pós-pandemia onde as pessoas estão motivadas a essa mudança de procurar uma nova casa, casas maiores, com mais itens de lazer. Então, o Reserva Vitória veio num momento que está tendo uma resposta muito positiva. Além disso, a curva da Jurema, que é em frente a onde está o empreendimento, vem sendo toda revitalizada, com novos itens de lazer, beat tênis, canoagem. Então, isso é uma atrativa a mais que ajuda nesse momento que nós estamos passando. O Reserva Vitória é um grande empreendimento, são condomínios de luxo, tem também o parque Reserva Vitória que está justamente revitalizando ali a área da curva da Jurema. E é um investimento grande, são 24 milhões. Como é que estão as expectativas, como é que está o andamento desse projeto tão importante? É, o Reserva Vitória, ele começa pelo parque, esse parque é feito pela iniciativa privada, é um parque aberto ao público, e onde ele tem vários itens de lazer, é um parque cultural, que tem sete obras de arte, de artistas nacionais, estaduais, de referência, e começa por esse parque, esse parque vai ser entregue em dezembro, e em seguida nós já estamos lançando, vendendo, já começamos a obra também do Reserva do Ilha Vitória e do Ilha Trindade, são dois condomínios que estão inseridos nesse parque, de frente para o mar, da curva da Jurema e da terceira ponte. Agora, Breno, esse investimento mostra justamente a confiança do setor privado no andamento, na evolução da economia, não é isso? É, eu acho que é uma vida de duas mãos, né? Então, a gente percebe que as coisas estão melhorando, tem esse incentivo todo, essa punjança que vem ocorrendo, então, o parque está sendo entregue para a cidade, as vendas estão muito boas, então, você enxerga essa resposta, né? Estamos com praticamente 65% do empreendimento vendido, então, é só sucesso. Com muito orgulho a gente vê o Estado do Espírito Santo sendo uma referência em movimentos de inovação e a gente fica muito feliz de estar próximo desse movimento com os jovens futuros empreendedores do nosso Estado. E uma delas é a capacidade de se reinventar e buscar novas alternativas e quando a gente fala de uma empresa familiar, a fortaleza da família, a unidade, a capacidade de juntos pensar em alternativas eu acho que é onde traz essa grandiosidade para se preparar para um momento de crise como esse que nós tivemos e eu acho que uma informação bem importante é que os jovens tiveram uma contribuição muito relevante nesse período de pandemia porque eles puderam agregar esse olhar do digital, da inovação e contribuir para gerações antecessoras que não tinham muito essa expertise e que de repente os jovens puderam vir e mostrar uma contribuição relevante para os seus negócios refletindo o otimismo com o país os empresários capixabas destacaram os investimentos em inovações tecnológicas para melhorarem a entrega de bens e serviços O Encontro Folha Business trouxe em painel empreendedores capixabas que estão com diversas iniciativas de inovação contribuindo para a formação de um ecossistema da economia capixaba mais diversificado e menos dependentes de commodities sejam elas agrícolas como café ou minerais como aço e minério Entre os inovadores do Espírito Santo o engenheiro Francisco Carvalho considerado um dos pais da inovação do Estado e fundador da TimeNow empresa recentemente reconhecida em um ranking internacional como uma das mais inovadoras do país Obrigado Ricardo pela oportunidade No caso da TimeNow TimeNow é uma empresa extremamente trabalha num mercado extremamente conservador mercado da engenharia engenharia de obras só que o mercado ele vem se transformando numa velocidade tão grande que empresas entrantes empresas que novas empresas startups modelos de negócio diferentes tem acelerado demais a transformação do mercado de trabalho Então a TimeNow não podia parar ela tinha que se reinventar para conseguir perenizar o seu negócio A gente percebeu que durante muito tempo nós trabalhamos a inovação mas a inovação voltada para dentro de casa Então para acelerar esse movimento em uma visita a Santa Catarina A gente percebeu os ecossistemas de inovação do país Santa Catarina as maiores economias do país em Florianópolis 14% do PIB é tecnologia respira tecnologia Pois é Então numa ida a Santa Catarina três anos atrás eu percebi que o movimento que eles estavam fazendo lá era um movimento diferente As empresas estavam se conectando com startups elas conseguiam acelerar os seus negócios e a gente começou então a trabalhar essa questão dentro da TimeNow não é um processo rápido porque é um processo de transformação cultural a inovação ela tem que permear a organização ela tem que passar pelas pessoas então a gente começou esse processo trabalhando o mindset do a cabeça a mentalidade das pessoas das nossas pessoas estamos trabalhando isso até hoje lançamos programas de ideias a gente tem prêmios de empreendedorismo intraempreendedorismo a gente premia os colaboradores que é uma pessoa empreende nova dentro da própria empresa exatamente criamos negócios dentro da empresa mas também passamos a olhar para fora e quando a gente olha para fora a gente enxerga um mar de oportunidades hoje a gente enxerga um mar de oportunidades então a gente começou a se conectar com startups muitas vezes formadas por empreendedores que vem do meio universitário que tem uma ideia interessante que pode resolver algum problema do mercado e esse contato esse negócio essa conexão com essas empresas permite que a gente incorpore as soluções deles aos nossos negócios então para exemplificar o terminal hoje conta com mais ou menos entre 20 e 25 startups conectadas ao seu negócio algumas delas resolvem dores startups para quem não sabe são empresas de alto potencial de crescimento de base tecnológica algumas delas resolvem dores que são comuns a diversas empresas como por exemplo recrutamento de seleção só que eu consigo fazer isso hoje utilizando inteligência artificial através de uma solução que um terceiro desenvolveu não foi um recurso que nós colocamos para desenvolver para nós assim como a gente tem hoje iniciativas que a gente entende que fazem que fazem parte do core da nossa empresa então por exemplo a gente consegue fazer hoje gerenciamento de obras de forma remota dentro do nosso escritório mesmo a obra estando em outro estado em outro país através da própria sede da terminal utilizando uma tecnologia de uma startup bacana agora Francisco Base 27 você é presidente do Base 27 um dos principais hubs de inovação aqui do Espírito Santo como é que tem sido esse movimento lá o Base 27 para mim hoje é uma benção porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer dá pra ver um trabalho de novamente falando da palavra mindset de transformação cultural transformar a mentalidade das pessoas só que agora nós não estamos falando de dentro da terminal para as pessoas de dentro da terminal nós estamos falando dos empresários de várias organizações das instituições de ensino do próprio governo então essa transformação cultural voltada para o pensamento inovador ela é importante então quando a gente fala de transformação cultural a gente não está falando de uma coisa que acontece da noite para o dia ela leva tempo para acontecer então o que a gente tem feito é trazer essas pessoas para se reunirem para ouvirem empresários ou pessoas que tiveram sucesso com iniciativas tanto aqui no estado quanto fora do estado quanto fora do Brasil para inspirar essas pessoas a transformarem as suas próprias organizações quando elas transformam as suas próprias organizações elas acabam contribuindo para transformar o ecossistema e o próprio estado do espírito santo e o próprio estado do espírito santo precisa de mais iniciativas inovadoras para a gente ser menos dependente das commodities seja o agrícolas ou minerais seja café ou aço minério porque quem forma o preço dessas commodities o valor dessas commodities é formado lá fora na China nos Estados Unidos e a inovação não a inovação depende muito mais do talento das nossas pessoas do que de um país de um outro país ou de uma outra comunidade enfim para essa transformação para que ela possa ocorrer o próximo passo é a gente transformar o estado do espírito santo as pessoas aqui em empreendedores então essa essa conexão com a universidade com as instituições de ensino que a gente começa a fazer agora ela vai nos permitir começar a formar pessoas ainda dentro da universidade com esse espírito empreendedor isso é importante então mudar aquela mentalidade da universidade de ser contra o empresário isso não faz nenhum sentido pelo contrário o estudante tem que ser formado como empreendedor porque empreendedorismo é uma profissão do futuro exatamente então o que a gente está fazendo agora a gente colocou em contato as duas partes mercado e universidade ainda com os líderes das organizações para que a gente possa levar desafios para a universidade desafios são dores são problemas que as empresas têm conectar esses desafios no ambiente de ensino de tal maneira que as pessoas que os estudantes possam tentar equacionar muitas vezes em grupo e não necessariamente só entre estudantes da mesma universidade inclusive entre universidades diferentes professores enfim pessoas que de alguma maneira possam resolver aquilo e a gente incentivar que isso aconteça através inclusive de premiação e quem sabe da criação de novos negócios a partir dessas ideias bacana parabéns Francisco pela trajetória pelo trabalho em prol da inovação do Espírito Santo Obrigado Ricardo Já o fundador da empresa de saúde Mad Senior Maeli Filho contou que diante da pandemia em apenas seis meses a companhia desenvolveu inovações que precisariam e estavam estimadas de serem realizadas em pelo menos cinco anos Maeli fundou o Medicine Innovation Labs um laboratório de inovação para a saúde que vem fazendo diferença prática na vida das pessoas agora aqui com o Maeli Filho que é CEO da Mad Senior mas tem uma iniciativa super bacana de inovação que é o Medicine Innovation Labs o MIL é um laboratório de inovação que tem trazido várias novidades usando tecnologia para fazer avançar a saúde em especial a saúde para o idoso eu queria que você contasse um pouco Maeli como a gente conversou ali no evento primeiro por que você decidiu se envolver com inovação com tecnologia e depois quais são os cases que vocês tem trazido de sucesso na implantação de tecnologia na saúde bom primeiro obrigado mais uma vez pela oportunidade contar um pouco mais da nossa história é muito importante falar sobre isso porque a tecnologia ela é uma necessidade da companhia hoje você vê grandes players no Brasil na área de operadora de saúde e eles acabam oprimindo pelo capital ou seja comprando operações e nós só temos uma forma de concorrer com eles é criando um novo campo de batalha é onde não é o maior contra o menor e sim o mais rápido contra o mais lento e aí surgiu em 2019 num curso que eu fiz em CIAD na França a oportunidade de criar um novo modelo de negócio que saindo da operadora de saúde no modelo clássico e caminhando para uma health tech e aí nós começamos tech que é a união de health que é saúde com tecnologia uma startup de saúde isso e aí a gente buscando conversar com alguns amigos lá no curso Gustavo Caetano Ricardo Pellegrini e eles ajudaram bastante nessa construção do como fazer e aí a gente começou com a tecnologia através de metodologia e a coisa está caminhando muito bem em um ano e meio temos prêmios nacionais em um ano e meio somos reconhecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação o MCTI somos uma das 15 empresas do Brasil que vão fazer parte de um estudo de inteligência artificial então isso ajudou muito a companhia a explorar esse mundo da tecnologia de uma forma muito técnica e ao mesmo tempo entregando e gerando valor para a companhia Bacana e você se envolveu com isso e hoje várias premiações mas tem alguns casos bacanas de implementação de tecnologia na saúde na prática que eu acho que a gente pode compartilhar com o público porque agregam para a sociedade o grande desafio é você empreender tecnologia e empreender tecnologia para o idoso consegue ser ainda mais difícil e nós conseguimos aí trazer por exemplo a venda digital como é que você promove uma venda digital para o idoso o idoso ele tecnicamente entende de três tecnologias o facebook o whatsapp e o sms vulgo torpedo então nós começamos a criar um modelo aonde para que ele pudesse fazer a compra do plano de forma digital e segura enviamos para ele um sms ele reconhece por autenticidade o celular e a localização a georreferenciamento desse beneficiário e ele com um único clique ele assina o contrato então esse é o grande desafio tem a prontuário único que nós estamos desenvolvendo aonde num único local você tem todas as comorbidades ali instaladas os remédios que ele está tomando então aí quando ele for ao médico ele consegue num clique vamos dizer assim ter acesso ao prontuário dele com todas as informações de uma forma segura rápida e muito ágil usar dados e tecnologia para melhorar a vida das pessoas com certeza eu acho que o grande desafio na tecnologia é você garimpar esses dados é você minerar é você criar uma forma de entender a entrada dele na operadora as comorbidades instaladas e eventualmente por exemplo buscar o exame dele porque ele quando ele faz o exame nós muitas vezes fazemos o exame não vamos buscar o exame então aí ele não precisa ir buscar o exame a inteligência artificial busca esse exame confronta com as comorbidades ali instaladas as doenças e aí a partir daí fala olha você já vai voltar para o clínico tal ou para o especialidade tal e você começa a tratar essa massa de uma forma muito mais inteligente e rápida e usando a prevenção inovação hoje é uma obrigação em todas as áreas inclusive problemas que você nem sabe que você tem que existem serão abordados serão vamos colocar trazidos à tona e você não saberá viver sem a solução desses problemas que hoje são um não problema você nem sabe da existência dele então haverá instituições e haverá empresas que já estão pensando neles e vão fazer com que você seja uma fiel seguidora e seja assim uma sobrevivente só com a resolução desses problemas que hoje você desconhece então não tem dúvida que quem não inovar não sobreviverá inovação é hoje uma obrigação como informática foi há 50 anos atrás agora inovar é a obrigação que se coloca e já que a necessidade de desenvolvermos uma cultura empreendedora no Espírito Santo é um consenso vem aí o Espírito Startups o primeiro reality show de negócios da televisão capixaba vai premiar startups em até 300 mil reais de investimento e 100 mil reais de mídia cada vez mais se fala sobre o ESG mas como empresas que já trabalham com governança ambiental estão inovando para entregar soluções ainda mais sustentáveis o executivo da marca ambiental Gustavo Ribeiro estava no evento e conversou com Stephanie Sampaio sobre o assunto a gente nos últimos anos vem investindo muito em tecnologia muito partindo desse conceito ESG acaba que a gente já trabalha no ramo de meio ambiente então essa sigla de meio ambiente já está dentro enraizada na nossa cultura mas para aprimorar isso no conceito de sustentabilidade a gente vem investindo muito em tecnologia então a gente vem investindo muito para ampliar esse conceito de sustentabilidade dentro da nossa área e para isso a gente criou o parque de ecoindústrias que nada mais é do que um shopping do lixo com um conceito que a gente chama muito popular mas de você ter assim como no shopping várias opções de valorização de resíduos cada tipo de resíduo diferente a gente tem uma solução diferente mais sustentável com esse conceito montando esse conceito de sustentabilidade esse shopping do lixo a gente vem conseguindo atrair muitas empresas em parceria com a gente usando esse conceito de valorização de resíduos a gente vem buscando incrementar esse conceito ESG que isso está muito forte hoje e para isso a gente coloca a tecnologia como vanguarda e inovação a gente tem um departamento de inovação hoje que busca basicamente coisas diferentes mas que visam valorizar o resíduo e não mais a destinação final no próximo bloco você continua acompanhando os empresários que participaram do 5º encontro Folha Business fica aí que a gente volta já estamos de volta com o programa Mundo Business estamos aqui direto do 5º encontro Folha Business o maior evento empresarial do Espírito Santo que dessa vez trouxe o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco e diversos empresários você continua conferindo quem participou do evento agora Esse é o terceiro evento que a gente está fazendo nesse ano de 2021 a idealização desse evento são ter 4 eventos ao longo do ano então para o ano que vem a gente já tem previsto 4 eventos de forma que a gente consiga a cada trimestre acompanhar aquilo que está acompanhando de mais relevante do ponto de vista de pauta política e econômica internacional e Brasil e Espírito Santo para que a gente possa entregar para todos os presentes para todos que estão vindo online nesse evento o melhor conteúdo para que eles possam melhorar o processo de tomada de decisão com isso a gente espera que as pessoas consigam gerir melhor os seus negócios tornar melhores decisões de investimento e com isso tentar perpetuar o ciclo de prosperidade eventos como esse são muito importantes no nosso estado principalmente agora que a gente está avaliando e verificando a retomada da economia então são eventos como esse que trazem um debate mais claro uma agenda que é extremamente importante do ponto de vista econômico e político no país então eventos como esse de fato trazem uma repercussão importante e uma espécie de aceleração que a gente precisa ter na nossa retomada econômica e é importante saber que nós temos pessoas que empreendem com a mesma visão com o mesmo objetivo e para o nosso estado isso é muito importante porque todo empreendedor que ele alcança os seus objetivos para ele é uma grande realização você compartilhar isso e você dividir isso para que todos possam crescer e ter também essa oportunidade nasci perto de Oswaldo Cruz num sítio de café meus pais eram agricultores e morei numa casa sem energia elétrica até os 12 anos de idade estudava no sítio e a minha vida mudou totalmente para bem por conta de uma crise uma grande geada tivemos alguns dias frios esses dias aí começo da década de 70 uma grande geada destruiu o cafezal dos meus pais era uma roça pequena meu pai precisou vender essa propriedade para pagar as dívidas e nós mudamos para Rinópolis uma pequena cidade começamos do zero todos como empreendedores minha mãe cabeleireira e costureira meu pai comerciante e eles não diziam para mim e para o meu irmão é impossível comprar aquela bicicleta que você quer eles diziam vamos ver como é que você faz para ganhar o dinheiro e aí fui vender sorvete fui empreender e hoje no Sebrae a gente fala muito isso o ajudar o jovem a já ter o gostinho de empreender nas escolas na educação empreendedorismo de vida o Brasil o Salim falou aqui de 14 milhões 20 milhões não vai ter emprego para todo esse pessoal muita gente vai ter que empreender e já está empreendendo já está se virando com isso então foi uma crise diferente dessa lógico que essa muito mais triste uma crise de saúde mas eu queria dar esse exemplo da geada do que aconteceu com a minha vida porque deu tudo certo depois na cidade não que meu pai ficou rico mas virou um empreendedor e conseguiu com que eu fosse para São Paulo morar na casa da minha avó estudar fazer faculdade e sempre com a vontade de empreender porque tinha aprendido aquilo quando jovem uma grande parte dessa população que não consegue emprego está empreendendo e precisa da nossa ajuda então empreendedorismo é uma das grandes saídas dessa crise microcrédito orientado é uma coisa que eu estou apaixonado sabe pouquinho dinheiro na mão de alguém orientado com disciplina financeira que às vezes está trabalhando em casa mas que aprende a separar o bolso direito do bolso esquerdo aprende a separar o dinheiro pessoal do profissional é uma grande saída e nós temos histórias tristes mas histórias incríveis hoje no Brasil já de gente que está ganhando mais agora pequenos empreendedores do que antes da pandemia se conectou de vez porque a pandemia empurrou todo mundo para a conexão e desde gente que trabalha em casa e vende pela internet fatura mais do que faturava antes até empresas que já entenderam que acabou aquele modelo do vendedor ficar atrás do balcão esperando alguém entrar no negócio mas ele já fica o tempo todo disparando mensagem e procurando oportunidade então eu sou muito otimista com o Brasil estou muito otimista com esse final de ano com o ano que vem acho que nós vamos ter um Brasil muito mais empreendedor importante que todo mundo saiba que o Brasil bateu recordes de abertura de empresas nesse primeiro semestre tem muita gente que fala da pejotização mas eu olho por um outro lado porque no Sebrae a gente vê bem quem está abrindo empresas nós abrimos mais empresas nesse primeiro semestre do que todos os últimos anos aliás nós abrimos o dobro do que em 2015 por exemplo e algumas que estão dando muito certo desde que sejam orientadas que tenham crédito então é muito otimismo e é by Brasil Por muito tempo não tivemos representação agro nos nossos events Folha Business mas isso tem mudado Kátia qual a importância você acha de ter o agro no Folha Business? Bom o agro é a marca do estado do Espírito Santo somos industriais somos mineração mas somos essencialmente agrícolas então eu acho que estar aqui já é uma oportunidade bacana de representar o segmento mas de constatar a importância desse segmento que na pandemia principalmente carregou a economia do estado acho que é fundamental estar aqui E eu falo uma coisa que sempre Kátia é que por ruim tempo as pessoas falaram o agro não parou mas a gente nunca parou né Kátia eu acho que é isso que a gente quer comunicar para quem está em casa Exatamente o produtor rural o pequeno produtor o médio produtor o grande produtor não tem momento ruim para ele todo dia a dia para garantir a segurança alimentar para que os alimentos cheguem à mesa de todas as famílias capixabas e do país o produtor não pode parar então é um segmento que não pode ficar fora dessas discussões de eventos tão importantes como esse realmente faz todo sentido a gente estar aqui Olha muito importante o agro hoje é o setor da economia que move o país então quando a gente precisa de informação a gente precisa de luz no fim do túnel são como programas iguais a esse eventos iguais a esse que norteiam o nosso negócio então o agro para continuar fazendo a diferença tem que ter informação pessoas que realmente mostrem o caminho por ser trilhado para a gente continuar realmente levando a quem precisa cidadania, dignidade e principalmente luz no fim do túnel Folha Business sempre se destacando a questão da tecnologia é fundamental as startups enfim desenvolvimento e avanço para o bem do Estado Espírito Santo Debater o futuro do Brasil e do Espírito Santo é tarefa árdua nesse encontro Folha Business os principais temas foram as privatizações e a importância da inovação para a perpetuidade dos negócios Acho muito importante esse trabalho que o Folha Business faz hoje aqui nós vamos discutir dois temas fundamentais para a sociedade um é inovação que é importante para as empresas é importante para os profissionais para os jovens e o outro que é um tema que é importante para toda a nossa população que são as reformas que o Brasil precisa fazer para que a gente crie uma trilha de desenvolvimento e de crescimento mais robusta para o nosso país o Brasil nos últimos 40 anos ficou praticamente 20 anos paralisado no crescimento do PIB e nenhuma sociedade sustenta isso então nós precisamos das reformas e hoje vamos estar aqui com o presidente do Senado que é um ator fundamental nessa agenda para que nós de fato possamos mudar mudar esse momento de país e criar uma uma avenida de crescimento e de prosperidade Fundamental a iniciativa da TV Vitória Folha Business da Apex reunir uma parte relevante do PIB do Espírito Santo personalidades de nível nacional é fundamental a gente vem nesses eventos e conversa com pessoas relevantes da economia capixaba fundamental a iniciativa Foi muito importante participar desse painel e ver o impacto das novas ideias da inovação na medicina nós da Unimed Vitória temos um setor específico de inovação justamente voltado para isso porque a gente sabe que nesse momento principalmente de crise foi muito importante nós pensarmos fora da caixinha e ousarmos em soluções tecnológicas para oferecer a melhor atenção aos nossos pacientes Um evento como esse traz uma reflexão muito grande mas acima de tudo começa a criar uma coisa importante para todos nós que é a cultura da inovação a cultura do empreendedorismo do Estado eu que venho da academia dentro da instituição de ensino pensa o tempo todo e se reinventar porque eu tenho lá um compromisso muito grande com os alunos trazer os nossos alunos trazer dentro da instituição como um todo professores, alunos equipe técnico administrativa para pensar de forma pensar e agir de forma inovadora e empreendedora encontrando no Estado esse ambiente eu acho que é tudo de bom então assim parabéns esse evento permite a gente renovar as estratégias as diretrizes para que a atuação seja sempre nesse olhar da inovação e do empreendedorismo bom, esse foi o quinto encontro Folha Business o maior evento empresarial do Espírito Santo que reuniu novamente várias lideranças políticas e empresariais aqui em Vitória colocando sempre em perspectiva a importância de debater o futuro do Brasil e o futuro do Espírito Santo com quem faz o PIB acontecer muito obrigado por nos acompanhar lembrando sempre que você pode rever todo esse conteúdo no Youtube e no Instagram do Folha Business e também nos nossos Instagrams pessoais arroba ricardofrizeira arroba stefani.agronomia e arroba Luan Esperandio forte abraço e aí e aí Obrigado.